Olá meninas! Olá meninos! Hoje a gente está aqui para montar um vídeo muito novo que nunca saiu no canal Se chama mini bloco É mais pequenininho São tipo pecinhas desse tamanho E a gente tem aqui o Lego da Mini E o do Sting Pessoal, os meus bloquinhos vêm 320 peças E o meu vêm 280 peças Olha gente E gente, sabe o que eu ainda quero descobrir? O que é esse negocinho aqui Que a gente ainda não sabe A gente vai furar no vídeo E a gente vai ver se eu abriu Gente, olha o barulhinho Vem aqui Tá, agora eu vou começar a furar Gente, 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 gente Pausa o vídeo Pausa pronta Não se esquece de se inscrever no canal De ativar o sininho E dar o seu joinha E ser mais um inscrito aqui do nosso canal Então, bora colar Tem aqui, tem uma... Nossa, eu sou... Ó, eu sou contra... Não é nada Eu sou contra... Eu sou contra o Durex Durex é a pior coisa do meu vídeo O meu já estava aberto Tem dois manuais Ah não, é só uma Olha as peças, gente O meu é dois saquinhos O meu é um saquinho Tá, agora vamos começar Ó, eu vou abrir o manual Gente, eu tô com medo de abrir Porque as vezes vai fazer Uau! Cadê o outro? Tá, pera Onde que é o outro? Eu vou tentar É desse lado É desse lado Ô, produção, abre pra mim Cadê a tesoura? Pera aí, eu vou pegar A produção vai lá pegar a tesoura Posso filmar? Tá, mas começa com o meu pacote É, gente, eu tô filmando Se você tiver muita gente filmagem Porque é que eu tô filmando, tá, gente? Olha aqui o pacotinho Gente, o manual vem coisas que eu nunca vi, entendeu? Então, beleza Ainda bem que eu não tô escrito em tempo a fazer, né? Ainda bem que tem no manual Olha como é o manual Assim, primeiro fala todas as peças Que você tem que separar Aí você vem no todo Gente, olha Tá difícil Olha o que ela tem lá Ela pegou o negócio de colocar luz Amor, ela pegou o negócio de tomada Ela pegou o negócio de tomada Eu já sei, abri Certinho, né, produção? É sério, é pra hoje ou pra amanhã? Ó, aí eu vou separar os copas Gente, que cor é essa? Que eu não faço Esse ele corta demais Olha isso, gente Cadê essa cor? Cadê essa cor? Eu tô achando essa cor Será que é essa cor, gente? Porque aqui não tem nada Eu tenho três Olha o tamanho da peça Eu falei que era pequenininha Você falou que era fácil? Olha o tamanho da peça Mamãe Mamãe E agora? Tira tudo do saquinho E agora, gente? Pega o pratinho pra gente Não, deixa mesmo Não tem problema, não É muito engraçadinho Pega o seu manual Só não pode perder, né? Vou deixar aqui no cantinho Vou pegar na peça Gente, olha Grava essa melhor peça, mamãe Olha isso Muito pequeno Olha essas peças Olha como que elas grudam É muito engraçado Tá, vamos começar Vamos começar Nossa, já começa com uma parte Da parte feita Primeira, assim, uma colorida Vou separar Porque vai que tem Que deixar parada Vou separar Ah, tem que separar Poxa Vamos lá, vai Vamos contar juntos Vai, tudo no lava, você lava Eu vou pegar Essas daqui assim Um, dois Três Um, quatro Vezes os quatro Yasmin, é sério que você tá fazendo isso? Oi, Yasmin O que é que é? Vezes os quatro É pra pegar As peças Tem que ter vinte desses Seis desses Três desses Nove desses Trinta e oito desses Nossa Trinta e uma dessas Tá zoando com a minha cara, né? Um, dois Três Não, gente Vem cá Deixa eu mostrar Olha isso, gente Tem que pegar Assim, ó Você tem que ver tudo isso Olha isso Tem que pegar Quinze dessas Dezesseis Dessa Aí você tem que Viver procurando aqui É difícil, gente Sério A próxima Vai dar uma pausa A gente vai separar as pés E a gente vai ficar Tá bem difícil aqui É Tá, agora vamos Tchau, tchau Até a volta do vídeo Pá Calma, deixa eu fazer Calma, deixa eu fazer Cor por cor Olha isso, gente Agora a gente vai montar Quatro Preciso de uma pecinha dessa Duas, não Duas Duas Oh, errei Dezesseis Dezesse Vai cadê Outra dessa Ah Isso aqui tá, gente Acho que tá fácil Mas não É fácil de montar? Não A gente até responde junto Eu sei Aqui as pecinhas Que eu preciso usar Eu sei que demora Por isso Deixa eu fazer Um pecinho Para complementar Bainstitch Porque ele vai ficar Sempre fofo Nossa Vai demorar muito Para montar tudo isso Tá, vamos ver Eu pego Uma pecinha Muita paciência É muito difícil Quero desistir? Não Não Tá, agora eu vou Eu não sei que peça pegar Três peças Pera, agora peguei Gente, eu montei o corpinho Dele aqui, ó E eu montei o corpinho E metade da cabeça Que é essa daqui Eu juntei É difícil, hein, gente É Ah, meus olhos estão ardendo Só não Sei Ai, gente Pera, a proteção Esse é para colocar aqui em cima mesmo? Pera Uma peça desse Outra peça de quatro Esse Você vai montar Pelo que Esse daqui Não Por que, Fih? Esse fica aqui Tudo errado Esse fica aqui ou aqui Já fiz 17 vezes Esse fica aqui ou aqui Esse fica aqui ou aqui Vendo manual mesmo Mas olha isso Não dá para ver no manual Ó, não dá Saiu essa parte Deixa eu ver aqui Olha Eu vou sejando nesse vídeo Olha gente Olha 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 Deixa eu ganhar Eu estou começando a montar aqui Esse aqui Agora as bolinhas pretas E a produção me ajudou a fazer Um pouco das partes Eu estou muito cansada É porque ela fez uma parte inteira Mas aí estava tudo errado Aí ela teve que se juntar tudo Ai meu Deus Ai meu Deus Ai Contra de um pouco Deixa eu ir para o outro lado Olha gente Eu estou fazendo Ai não Ai não Ai não Não cai Não cai Não cai Não cai Não cai Essa parte está caindo Isso Isso Firme Firme Vire-me forte Peça Se não cai Que demorou Para te fazer Pronto Firme Um lente Tá bom Tem que encaixar Depois do olho Mais uma camada É disso Nossa Vai ficar Cadê 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 As peças Para isso Cadê As peças Para isso Está tudo errado Pessoal Depois de muito tempo A gente conseguiu Acabar A Minnie E o Stitch Olha O Mano Aqui Olha Tem que seguir Passo a passo Gente Olha isso Aí tem atrás Também Até o 19 Aí gente Olha Eu fiz esses bichinhos Que esse é a mamãe Esse é o filho Esse é a mamãe E esse é o filho Os que hoje As peças iguais Aí eu consegui Fazer assim Mostra os bichinhos De novo Mas que gracinha Levanta Eu estou fazendo Não ainda Mas gente Olha Para quem gosta De Lego É muito bom Esse para saber Montar muito bem Mas também Tem um problema Quem mora aqui Aqui Mas o problema É que é muito pequeno E também A produção Comprou lá Nos Estados Unidos Não sei se tem aqui Deve ter aqui Mas também tem maiores A gente A gente pegou um pequeno A gente pegou um pequeno Porque a gente É a nossa primeira vez Então a gente pegou um pequeno Senão a gente Ia demorar milhares De meses E ou anos Até Mas demorou bastante Ah Mas ficou uma gracinha Deixa eu ver o Stitch Levanta o Stitch Olha o juretão dele Tá fazendo um bichinho Com ele Parece ele Aqui Até pronto Gente A minha ficou bem fofinha Né Ai Nossa Mas ficou lindo Eu gostei Eu também Porque é muito difícil Né O meu é esse daqui Olha gente Sobrou essas peças Olha E gente Vamos descobrir Por que serve o seu buraquinho Só fica caindo Será que é para olhar Mas então Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostarem Já dê seu like Seu joinha E não esquece de ativar o sininho Para não perder nenhum vídeo E se inscreva no canal Então Tchau pessoal Tchau Tchau Tchau